VARGEANS NEVER DA... VARGEANS NEVER DA... O cara tá pingando na minha runa. Vou stompar esse game aqui, tô arrepado. Olha, eu aposto que ele vai buff buff. Eu acho que o... O EZ vem direto pro meu blue, velho, sem maldade. Caralho, Zan, tinha que stop, velho. Não, não veio não. O EZ já tá trolando, já viu. Caralho, o Alistar não morreu. Tinha que ter matado antes dele procar o pós-choque. Mas ainda bem que eu nem fui nele. Eu acho que era bait. E aí Nossa, eu joguei bem mal, hein, velho. H beslício de Angulj, kukkkkkkkkkkkkk. 표 kkkkkkkkkkk. A missão tomou IK, hein, rapaziada Até o lençinho da IK e o Chaco não Thunderlord é proposital? É, pô, o time dos caras só tem um Alistar de tanque Vou fazer full letalidade da IK nos caras Vou fazer o que o Chaco não faz Estuna, 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 estuna Viu, rapaziada Estranho, velho Olha lá Bom, vamos lá pro que realmente importa Deve ser insano esse aí, só pelo nome Caralho, velho Essa porra Caralho, que bagulho da hora, velho Esse que eu ia fazer Que isso, mano E é rápido pra caralho, mano Isso é muito legal NOOOOO Por favor, mano Não, você vai morrer Ah, tem uma cena mid, velho É, gameplay, né, rapaziada Passa em F Ah, esse clã Caralho O Clutch O Billy Clutch Parabéns aí pela ping Ah, eu tô indo aqui, vai, foda-se Beleza Beleza E se eles merecem essa vantagem, velho Ai, ai, eu vou morrer Ai, esmitei o mini errado Ai, eu morri Ai, paulão, dá um grau no item Que eu vou voltar da base Que é hype Aí, aí, guerreiro Ah, tá Beleza Ah, moleque Tu é muito cagado, velho Mano, que moleque cagado, pai Ó, tá Esse tonto meu, gente Ah, não, velho Como da f*** Legendas nunca morrem Ninguém Ei, Leona, vamos divear, mano É pra hoje Ah, velho Ai, afagou Ai, a faquinha não saiu Ai, a faquinha não saiu Joga e joga Ah, mostra as runas Eu não vou mostrar a runa pra você Porque você vai achar que o boneco tá forte Que o negócio é a runa E aí você vai começar a jogar de chaco Ai você vai ficar frustrado Gassado o que Aí depois você vai voltar no chat Vai falar Caralho, pimpi Chaco tá um Como é que você faz o chaco funcionar O boneco tá Mano, não dá certo na minha mão Só que na verdade Não dá certo na minha também Eita porra Que isso Não consegui nem esmaitar o Bluey, velho Vai tomar no p*** Sua equipe destruiu o motor Agora, mano O variável foi eliminado O variável foi eliminado Achei que eu tava mó bem Esse game que eu ia ganhar Vai, me dá e cai aí Seu bobão Paspalhão Ah, nem precisa doar Eu odeio jogar solo Voltei tem dois dias Vou ganhar outro game aí E é nóis Por alguns vai parecer Caralho Chaco é mó forte Que herói roubado Não cai nesse bait Chaco, por favor Aqui você tá vindo, velho É pra ver, tipo Um monochaco bom Estompar e dar risada Mas você não tá vendo Pra aprender Porque isso aqui Não é bom Sério Eu não recomendo esse herói Até o diamante D1 Dá pra jogar Porque os caras são burros Joga de época do premium Ainda vou fazer uma live Aprender a jogar de época Quando o Chaco dava crítico Nas costas E dava dano pra caralho 250 Acho que de dano crítico Era muito p*** Agora é essa Descuragem do caralho Pra um lado Ele tá indo mais pra um lado Então você vai aqui No lado oposto A gente tem que tomar cuidado Porque se você tiver A 10 metros de altura E apertar esse botãozinho Aqui de stop Ele simplesmente para Ele cai lá de cima Se inscreve lá de cima ... E aí E aí Obrigado.